O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Ayres Brito, homologou um acordo na abertura oficial da Semana Nacional de Conciliação em Brasília A solenidade de abertura da Semana Nacional de Conciliação foi no auditório do Tribunal de Justiça do Distrito Federal Uma corte que ganhou evidência no país na resolução de conflitos por meio da conversa entre os envolvidos no processo Só neste ano foram realizadas seis etapas de conciliação que colaboraram com a diminuição das ações em tramitação no judiciário local Há um trabalho de seleção, de verificação, de análise dos processos previamente e daí o êxito da situação Estimular o diálogo e com isso buscar o acordo entre as partes Esse vai ser o objetivo dos tribunais estaduais, federais e do trabalho a partir de hoje até o dia 14 de novembro Todas as audiências já foram pré-agendadas Na solenidade de abertura da Semana da Conciliação em Brasília, o presidente do STF, ministro Ayres Brito Destacou a importância do evento em todo o país como o meio mais eficiente de evitar o processo judicial É o novo judiciário que surge e quem não pensar assim não tem futuro Porque está assumindo uma postura antirepublicana, antidemocrática, anticonstitucional Depois de abrir os trabalhos da conciliação em todo o país, o presidente do STF, do CNJ, ministro Ayres Brito Participou da inauguração do núcleo exclusivo na corte do DF para realizar os acordos Um espaço amplo com salas reservadas para as audiências O ministro aproveitou para homologar uma das primeiras conciliações Eu cumprimento as partes pelo descortino, pelo espírito conciliador que as anima O caso homologado beneficiou o analista de sistemas Henrique Lima, que estava com dívidas em um banco Ele disse que se não entrasse em acordo com a instituição financeira, a situação sairia do controle Dentro do próprio banco eu não teria condições de saldar essa dívida Então esse momento aqui me proporcionou condições, dentro das minhas condições, lógico, de saldar essa dívida Na abertura da Semana da Conciliação, uma outra novidade foi destacada A criação da Escola Nacional de Mediação, um projeto feito em parceria entre o Ministério da Justiça, Governo Federal e o Conselho Nacional de Justiça Esse é o grande objetivo da INAM, exatamente multiplicar conhecimento sobre as técnicas de mediação E ajudar a formalizar, a formar um judiciário mais voltado à satisfação das partes Um judiciário que trabalhe com a harmonização social A conciliação deixou de ser um luxo, uma oportunidade, passou a ser uma exigência Não há mais uma possibilidade de se mediar conflitos sem o mínimo de uma cultura, uma formação e mediação de conflitos A escola vem justamente para preparar as pessoas para que nós tenhamos um Brasil diferente Um Brasil conciliador, um Brasil harmonizador Nós temos que ter uma justiça nova, uma justiça moderna, uma justiça voltada para a conciliação, para o futuro